Olá, eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui eu falo de moda com foco em estratégia, planejamento e organização de coleção. Agora, se você quer informações sobre tendências de moda, acesse o meu IGTV, a plataforma de vídeos do Instagram. Os meus contatos e das minhas redes sociais você vai encontrar no final desse vídeo. O vídeo de hoje eu resolvi gravar depois que uma pessoa me mandou um direct pelo Instagram, fazendo uma pergunta que tem a ver com o timing de coleção, timing de desenvolvimento, de pesquisa de desfile e tudo mais. Então eu vou ler aqui para vocês a mensagem que essa pessoa me mandou. Eu não vou marcar aqui, não vou publicar, porque como foi direct, então acho que ela não queria que fosse público, senão ela teria me perguntado nos comentários ali no feed mesmo do Insta, né? Mas eu achei muito pertinente, eu acho que pode ser a dúvida de mais pessoas. Então eu vou ler a pergunta dela e aí eu respondo, tá bom? Vou colar, tá gente? Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Oi Li, acabei de conhecer seu Insta, minha mãe me enviou e adorei. Posso te fazer uma pergunta? O desfile do São Paulo Fashion Week que aconteceu agora dia 26 de abril de primavera-verão é referente a primavera-verão desse ano de 2019 barra 20? Ou ele já é do ano que vem de primavera-verão 2020 barra 21? Por que que eu achei legal essa pergunta? Porque realmente essa coisa dos desfiles, do timing dos desfiles, esse desfile tá falando de tendência, de quando, de pra qual coleção, é sempre uma coisa muito confusa, que deixa as pessoas confusas mesmo, né? Então é por isso que eu resolvi compartilhar a resposta que eu dei pra essa pessoa. Esse desfile do São Paulo Fashion Week que aconteceu em março de 2019, se for considerar para alguma estação, no meu ponto de vista, deveria ser considerado para a estação de verão 19 barra 20, tá? Por que? No meu ponto de vista, eu quero explicar de uma maneira que não dê bafon aqui, tá gente? Não é menosprezando, nem desprezando as marcas e o mercado de moda brasileiro. Mas, quem dita ainda o grosso das tendências, né? Eu tô falando dessas tendências, assim, de moda mesmo, de... Não tô falando de comportamento, de consumo profundo, não é nada disso, gente. Aqui vocês sabem que o negócio é bem... É prático, tá? Então, assim, quem dita essas tendências de moda, o bolso que vai pegar, vai pegar macacão, vai pegar pantacu, essa coisa, assim, bem no final, já, ali, do caminhar, né? É o pessoal lá fora. É a Europa e Estados Unidos, entendeu? Que, realmente, há semanas de moda, né? Da Europa e dos Estados Unidos. É Nova York, principais, né? Nova York, Londres, Paris e Milão, tá? As outras, é legal ver, tararã? Sim. Mas quais são as que realmente ditam? São essas, tá? E essas daí também, as grandes marcas, elas têm aquele trabalho conjunto com os birôs internacionais, que esses, sim, eles realmente fazem pesquisas anos antes e aí vem todo um comportamento de consumo e junto com a indústria têxtil. Porque uma coisa que vocês têm que entender também é o quê? Porque as marcas, elas só conseguem fazer roupa de tecido tal, o tecido tal está na moda, se a indústria têxtil falar que o tecido tal vai estar na moda. Porque não adianta o estilista mais tchananãs da vida querer colocar, sei lá, como o nylon, nylon com brilho, furtacor, sendo um tecido de moda. Se nenhuma fábrica de tecido fizesse tecido, não tem como ele fazer, entendeu? Por isso que eu falo que a indústria têxtil é que possibilita que os estilistas coloquem alguns tecidos como tendência forte, né? Porque quem está ditando ali antes dos estilistas é a indústria têxtil. Porque é ela que vai fabricar os tecidos que vão estar disponíveis para eles trabalharem, tá? Então, voltando agora. Então, quem dita o grosso ali das tendências de moda, tô falando práticas usáveis, reais, da massa, da grande maioria, é Europa e Estados Unidos. Então, não tem como falar que o São Paulo Fashion Week, né? Nosso aqui do Brasil, lançado em março, está ditando tendência de verão do ano que vem. Por quê? Os desfiles de tendência do verão 20 barra 21, eles vão acontecer em setembro de 2019. Então, não tem nem noção como é que o São Paulo Fashion Week já vai lançar antes do pessoal de fora, sabe? Não é. E os desfiles internacionais que falaram de tendências do verão 19 barra 20 aconteceram quando? Em setembro de 2018, do ano passado. Então, março é um timing bem X, tá? E que nem assim, ó, tô repetindo de novo, não estou desvalorizando, não estou menosprezando as nossas marcas, o nosso mercado brasileiro. É importante assistir, é importante acompanhar? Sim, é importante, por quê? Pra ver como é que tendências internacionais foram assimiladas pelas marcas brasileiras, quais são as tendências que elas também estão apostando, que você pode usar essa semana de moda pra conferir o que você já pesquisou em setembro do ano passado como tendência pra verão 19 barra 20. Chega o São Paulo Fashion Week, você já vê como as marcas brasileiras viram, interpretaram e quais são as principais tendências que elas também adotaram e você já coloca na frente das tendências que você já tinha anotado um xizinho a mais, um maisinho, nas que as brasileiras também adotaram, tá? Porque é isso, eles também bebem da mesma fonte que a gente, tirando exceções de marcas autorais que realmente não se prendem à tendência, né? não ter essa preocupação, elas realmente são totalmente autorais, o resto é comercial que nem a gente, tá? Comercial que nem o pessoal de atacado, né? Elas precisam vender, precisam girar e estão aí dentro desse fluxo e desse ritmo. E pra vocês terem uma ideia, ó, eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em julho de 2019, São Paulo Fashion Week foi em março de 2019, que seria o do verão que eu considero o verão desse ano, né? Marcas de atacado, auto-atacado, várias já lançaram o verão delas em maio de 2019, março, abril, maio, dois meses depois já estão lançando coleção. Então, sabe assim, o timing já tá como se fosse, assim, atrasado, se fosse realmente pra ditar tendência, né? A maioria das marcas de atacado, de auto-atacado, pronta entrega, já lançaram suas coleções de verão em junho, final de junho. Então, março pra junho são só três meses, não é um tempo suficiente pra lançar tendência e as marcas trabalharem em cima e lançarem, né, as coleções inspiradas nos desfiles de São Paulo Fashion Week, tá? Então, São Paulo Fashion Week realmente é o quê? Pra confirmar tendências internacionais, como elas foram absorvidas e adaptadas e usadas em marcas nacionais. Elas servem também pra você assistir os desfiles e ter algumas inspirações, com certeza, tá? Tem algumas marcas que podem ser bem autorais e você pode pegar algumas ideias, algumas inspirações que são diferentes, né? Mas não tem como eu considerar, no meu ponto de vista, que elas são lançadoras de tendência e muito menos de tendência do verão do ano que vem, né? Sendo que nem os internacionais, nem as semanas de moda internacionais acontecerão ainda. E até é por isso que eu acho que eles resolveram mudar o jeito de nomear São Paulo Fashion Week. Agora é N41, 42, 43, eles colocaram números, eles não determinam nem qual é a estação, porque realmente dava muita confusão, né? Porque não tinha como, eles não conseguiam fazer bem antes pra falar que tá lançando algum tipo de tendência pra estação, né? Mas também não tem como considerar esse desfile estar num timing que, assim, é muito antes pra ser do verão do ano que vem, mas já tá atrasado pra ser do verão desse ano, né? Então esse é o meu ponto de vista. Se você concorda ou não concorda, escreve aqui embaixo nos comentários o seu ponto de vista também, que é importante, eu gostaria de saber, né? E se você tem, se você tá assistindo esse vídeo, você tem também outras dúvidas ou se ficou alguma dúvida sobre essa coisa de timing de desfile, timing de pesquisa de tendência, escreve aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, ative as notificações pra você saber quando vai vir de novo no ar, ao ar, e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e esclarecido com relação a essas datas, né, de desfiles, de semanas de moda, tá bom? Desejo a você uma semana abençoada, produtiva, que você consiga realmente ir desenvolvendo a sua coleção no timing certo, tá? E eu aguardo vocês na semana que vem. Um beijo e fiquem com Deus! Um beijo e fiquem com Deus!